Música Boa noite senhores, aqui quem fala é o Luiz Fernando Salva Terra e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. E na aula de hoje falaremos sobre o Progress Dialog, que é a famosa janela de progresso. Nas aulas passadas nós já vimos como funcionam os componentes de layout e nessa aula ela é um tanto quanto diferente. Por que o Progress Dialog ele não é inserido no layout? Ele é uma view flutuante que aparece em alguns casos na tela. Alguns casos mais específicos do uso do Progress Dialog. Quando o Android está se comunicando com o Web Service para fazer envios de dados e sincronização, é comum a gente ver esse tipo de janela que fala, por favor aguarde sincronizando ou coisas do tipo, certo? Ou até mesmo em alguns casos, para fazer downloads de imagens, a aplicação usa esse conceito. Um ponto fraco desse conceito é que isso acaba travando a interface de usuário. Então tomem cuidado ao utilizar o Progress Dialog, porque a interface vai ficar travada. Então utilizem ele só em casos extremos que é realmente necessário que a aplicação esteja focada em fazer um tipo de ação só. No Android existe uma classe especial justamente para exibir uma janela na tela, que é o caso do Progress Dialog, com a mensagem para guardar e tudo mais. E essa classe é a classe Android.app.progressDialog, que é filha por sinal de AppDialog. Nós podemos fazer um dialog normal que veremos em outras aulas. Então, vamos ver um exemplo facinho aí para a gente fazer o Progress Dialog. Antes de começar, eu queria dar um recado para vocês. Se você chegou nessa videoaula, caiu aí de paraquedas, fique sabendo que a gente tem uma playlist desde o básico até o avançado, com aulas bem diretas, bem claras e bem legais aí para você acompanhar. Então, siga desde o começo, porque você vai acabar vendo algum conceito aqui que você não vai entender muito bem e nas aulas passadas nós já esclarecemos esse tipo de dúvida. E, se você já acompanha a gente, continue acompanhando e dando seu like aí, que importa muito para a gente. Então, vamos lá. Para a gente criar um Progress Dialog, a gente precisa criar o objeto Progress Dialog. Então, vamos lá. Então, vamos lá criar o nosso Progress Dialog, que é basicamente representado pela classe Progress Dialog, Android.app.progressDialog. E vou chamar minha classe, meu objeto de Dialog, igual a NewProgressDialog. Como todo componente gráfico, ele chama, ele pede um contexto no construtor. E aqui, então, nós temos diversos métodos que ajudam a gente a configurar o nosso Dialog. Por exemplo, o setTitle, que a gente vai setar um título. Título do Dialog. E aqui a gente seta basicamente o título que fica em cima da nossa janelinha. Nós temos também o método do Dialog.setMessage, para setar a mensagem do nosso Dialog. Então, vamos por Aguarde, Aguarde, Sincroniza. Três pontinhas. Nós temos também o método Dialog indeterminante, set indeterminante, true. Que ele vai indicar que esse Dialog vai executar por tempo indeterminado, até que nós mesmos vamos parar a execução dele. Então, é para isso que esse método serve. Basicamente, ele é 100% utilizável, tá? Porque você não vai querer uma janela que pare do nada depois de alguns segundos. Lógico, vai ter algum caso que você vai precisar, pela lógica da sua aplicação. Mas, 99% do caso, digamos assim, que vai ser o indeterminante, para a hora que a gente chamar o dismiss nele, ele suma automaticamente. Então, tem também um outro método, que é o setCancellable, que a gente pode informar se o usuário pode cancelar isso, clicando no voltar ou clicando em algum outro botão. E, por final de tudo, nós temos o método show, que basicamente exibe o nosso Progress Dialog. Caso esse método não seja chamado, ele não é exibido. A gente só cria ele na mão. Então, basicamente, são esses os métodos que o Progress Dialog utilizam. Mas, tem uma coisa legal que eu quero informar para vocês. O Progress Dialog, ele já exibe uma animação com uma imagem girando, para preencher aí, para encher os olhos do usuário. Ficar bonitinho, né? E a janela fica por um tempo determinado, até que o método dismiss seja chamado para encerrar. Porém, nós temos um atalho para criar esse tipo de objeto. É só a gente chamar o método estático show e passar os seguintes parâmetros. Então, vamos lá. Progress Dialog, Dialog 2, vai receber Progress Dialog.show. O que ele vai pedir com o primeiro, como vocês já estão vendo aí, é o context, diz. Depois, ele vai pedir o título. Então, nós informamos aqui o título. Depois, a mensagem. Mensagem. Um, dois, três. O indeterminate, se é true ou falso. Vamos colocar aqui true. E o cancel label, true. E depois de tudo isso, fecha ponto e vírgula. Percebam que, em uma linha de código, eu criei o que eu faria em uma, duas, três, quatro, seis linhas de código. Então, é bem bacana esse método estático da classe Progress Dialog aí. E ele é extremamente útil em aplicações que acessam a internet, certo? Então, vamos lá. Vamos deixar isso aqui um pouco mais dinâmico, digamos assim. Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar o de cima. Vamos deixar o mais fácil aqui, que eu acho que ele é mais utilizável, né? Título, vamos colocar aqui, por favor, aguarde. Título, a gente deixa título mesmo, né? Vamos quebrar a linha aqui, para vocês conseguirem ver tudo. Pronto. Aqui, chamando esse método, ele já vai ser executado, certo? Então, aqui a gente vai tirar ele daqui e vamos deixar ele como variável de instância. Não vamos deixar ele como variável de método, não. Vamos declarar aqui um private Progress Dialog, Dialog. Dialog. E aqui a gente tira aqui. Pronto. Então, eu quero que, ao executar, porque aqui a gente já está chamando o show, ou seja, ele já vai entrar em execução. Eu quero que faça algum processamento. Ponto e vírgula. Olha só, eu quero ensinar um atalho também para vocês. No Windows, é o atalho Alt Enter. Se a gente clicar, já dá para a gente criar um método. No Mac, é Command Shift Return, se eu não me engano. Me corrijam se eu estiver errado, certo? E o que a gente vai fazer aqui no método algum processamento? Esse método a gente vai simular uma thread de internet, conexão com a internet, ou coisas do tipo. Então, eu quero que vocês guardem muito bem o que eu vou falar agora. Isso é uma regra importantíssima no Android, que vocês vão levar para a vida inteira de vocês como desenvolvedor. No Android, existe uma regra que todo processamento demorado, seja com conexão com o banco de dados, ou conexão com o web service e com a internet para puxar dados, deve ser feito em uma thread separada. Por quê? Porque existe um erro no Android que é chamado de erro ANR, o Application Not Responding. Ou, traduzindo, a aplicação não está respondendo. Esse erro é disparado quando a aplicação deixa de responder durante 10 segundos. Então, se a gente for trazer algum dado do web service na main thread, e ele demorar mais do que 10 segundos, ele vai travar a nossa aplicação. Isso não é opcional, pessoal. Isso é regra. Ele deve ser feito dessa maneira. Antigamente era opcional, mas a partir, se eu não me engano, da API level 12, já começa a ser obrigatório essa implementação. Certo? Então, como aqui a gente vai simular algum processamento pesado, nós temos que fazer em uma thread separada. E como vocês já sabem, no Android isso é feito pela classe thread. Não só no Android, no Java em si é feito pela classe thread. E o que a classe thread implementa, como vocês já estão clássicos no Java, ele implementa o método run, que dispara um processamento à parte aí. Então, basicamente, entendam-se assim. Todo código base, main activity, fragment, tudo mais, arquivo de layout, o kernel do Android em Linux, ele destina um processo único para a aplicação. E dentro desse processo único, ele tem a main thread. A main thread, ou UI thread, que é a abreviação de User Interface, ou interface de usuário, é a que tem acesso a todos os arquivos de layout, todas as telas e tudo mais. E ela, obrigatoriamente, deve responder em menos de 10 segundos. Caso contrário, esse erro é disparado. Então, quando a gente faz isso aqui em new thread, abre-se um processo à parte da main thread, UI thread, e ele é processado dentro dessa thread, certo? Que é o que a gente está fazendo aqui no void run. E aqui no void run, basicamente, eu vou simular algum processamento como se fosse trazendo algum dado de um web service, por exemplo. Certo? Então, vamos apagar aqui o super, a gente não precisa dele. Então, aqui eu só vou contar mesmo, de um a mil, UI igual a zero, ponto vírgula, UI, opa, UI menor ou igual a mil, ponto vírgula, UI mais mais. Certo? Pronto. Ele vai executar aqui o for, vai sair do for, e aqui, depois que ele sair de todo for, eu vou chamar um atualizar imagem, atualizar tela, que vai ser um outro método. Alt return, criar o método, vamos criar ele na main activity. Atualizar tela. Ele deixou aqui a gente criar como método anônimo, porque aqui a gente está dentro de uma classe anônima, né? Porque aqui a gente está instanciando uma classe. Beleza. Então, aqui ele vai processar todo o processamento numa thread separada, e aqui ele vai puxar para atualizar a tela. Mais um conceito que eu quero falar agora. Uma outra regra do Android. Se eu tentar atualizar a tela ou algum componente gráfico dentro de uma thread à parte, o Android vai lançar uma exception. Certo? Ele vai lançar o que a gente chama de Network Connection on Main Thread. E aí ele vai dar um aviso que somente a Main Thread ou a UI Thread pode atualizar as suas views. Ou seja, percebam o problema. Nós estamos numa thread à parte e nós precisamos atualizar a tela. Porém, somente a Main Thread, que é a thread principal, ou a UI Thread, vocês que decidem o nome, pode atualizar a view. Então, aí nós temos um problema. Graças a Deus, nós temos um atalho, que é o Run on UI Thread, que ele recebe um runnable, como padrão, como parâmetro, desculpa. E aqui ele consegue atualizar a tela. Por que isso? Porque isso aqui ele está sendo feito assincronamente, um processo à parte. E o Android, ele quer que você coloque uma fila de mensagens quando for para atualizar, para que ele mesmo decida quando é o melhor tempo e quando ele vai atualizar a tela. Ou seja, é tudo no tempo dele, não no nosso tempo. Basicamente é isso que acontece. Então, esse atalho Run on UI Thread, como vocês já podem ver, rodar na Main Thread, né? Ou a UI Thread. E é aqui dentro, tudo o que acontecer aqui dentro é disparado para o sistema operacional e é colocado numa fila onde o Android vai tratar da melhor forma possível. Então, ele vai ver lá, agora eu preciso desenhar o botão. Ele desenha o botão e tira isso da fila. Agora eu preciso desenhar um TextView. Ele desenha o TextView e tira da fila. Ah, agora tem uma mensagem do Run on UI Thread que eu preciso atualizar a View. Ah, então agora que eu não tenho nenhum processamento pesado para fazer, agora eu vou atualizar a View no meu tempo, no tempo que eu achar necessário. Certo? Então, aqui a gente pode acessar o nosso Dialog e dar um Desmiss nele e até mesmo setar um TextView. Vamos setar um TextView, vamos criar um TextView na nossa ActivityMain. A gente já tem um TextView. ID, TX, opa. arroba mais ID, TXT. Vamos apagar o Text dele. Vamos deixar aqui Center in Part True. A gente está usando o RelativeLayout. Não, vou mudar para LinearLayout. Não tem necessidade nesse caso. E eu vou deixar WrapContent. Vou aumentar o TextSize dele. TextSize 48 SuperPixels. Para texto, a gente utiliza a notação SuperPixels. Eu vou explicar isso mais para frente. Não se preocupem. Vamos voltar na minha Activity. Vamos criar um TextView aqui. Private TextView. Opa, não é Text, é TextView. Vamos achar ele aqui na nossa View. TXT recebe como TextView. Não é Text, é TextView. Hoje o Android Studio está me trolando. FindViewById.id.txt A gente pega o nosso TXT já está setado aqui e aqui na on na UI Thread nós acessamos o TXT .setDext Processamento terminou. Então, basicamente é isso. Vou aumentar aqui. Vamos colocar aqui sem eu porque eu acredito que o processador vai comer isso aqui muito rápido. Nós poderíamos também dar um Thread.sleep. Aqui o Android Studio ele come aqui para a gente mas não tem o menor problema. Então, basicamente é isso. É essa a noção. Então, tudo que roda dentro do método RunOnUI Thread é rodado na Main Thread e ele consegue atualizar a View. E aqui quando a gente vai chamar o método atualizar a tela nós damos um dismiss no Dialog. É basicamente isso. Vamos compilar o... Opa, vamos sair do método do modo Presentation Mode. Eu esqueci de startar o emulador mas não tem o menor problema. Vamos startar o emulador aqui e rodar o aplicativo. Uma coisa que eu quero informar é o seguinte. Essa classe ela é bem específica como eu falei para vocês. Que vocês devem utilizar ela somente quando for necessário travar a interface e não a todo momento. Quando for desnecessário travar a interface vocês podem usar a classe ProgressBar. A ProgressBar ele é um arquivo... Ele é um componente de layout mesmo que ele é enfiado aqui dentro. ProgressBar. Olha lá. E por padrão quando nada nenhum estilo nele é definido ele implementa um estilo de uma bolinha girando. vocês podem colocar ele naquele estilo de barra horizontal que segue o progresso de barra horizontal. E vamos rodar aqui. Aquele que me deu o celular e o emulador. Então vamos rodar. E caso esse estilo não seja adicionado ele vai exibir essa animação de bolinha girando. A gente pode selecionar para ele também um máximo de progresso e a gente ir atualizando o progresso dele de acordo com o Run on UI Thread. Então a gente processa aqui dentro e atualiza o progresso dele aqui dentro. Então ele é uma View então a gente precisa achar ele como FindViewByRg e atualizar ele do mesmo jeito. Ele também tem o método dismiss normalmente. Esse ProgressBar que eu falei agora ele é bastante utilizado quando vocês tem uma lista de objetos em um ListView por exemplo e você quer carregar todas elas assincronamente. Certo? Então você exibe a animaçãozinha daquela bolinha girando enquanto carrega as imagens. aí quando a imagem carregar dá um dismiss na barra de progresso e mostra a imagem. Isso é facilmente feito com a biblioteca Picasso não pensem que é um bicho de sete cabeças e eu também vou ensinar isso nas videoaulas futuras. Também tem o padrão ViewHolder que em vez desse ProgressBar que é o ProgressBar aqui a gente utiliza uma imagem que eles chamam de Holder PlaceHolder na verdade que é basicamente uma imagem que fica lá até a imagem ser carregada. Então olha lá ele já está executando aqui o meu contador por favor aguarde com a animação rodando 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 até ele terminar o For e depois que ele terminar o For ele vai atualizar a UI Thread. Ele deu um warning aqui pra mim a aplicação está fazendo muitos processos na sua Main Thread certo? Ele deu esse esse warning algum processamento provavelmente porque está demorando demais o For aqui até 10 mil mas não tem problema eu vou parar o emulador aqui pra corrigir esse problema. Pronto pessoal eu acabei comendo barriga aqui num ponto. quando a gente abre um objeto Thread como vocês já devem saber melhor que eu e vocês já devem ter identificado o erro antes de mim nós precisamos chamar o método Start pra startar essa Thread caso contrário ela vai ficar executando até nunca mais por isso que a nossa animação não saia da tela então eu esqueci de chamar o método Start aqui tá? Então vamos colocar aqui um Breakpoint que eu acredito que isso aqui vai ser bem rapidinho esse For até atualizar a tela pra gente ver como que vai fazer então vamos rodar aqui no nosso emulador e ver o resultado final ele tá rodando ele tá dando no change to deploy porque eu já tava debugando isso aqui vamos rodar de novo então era basicamente isso que tava faltando o método Start da classe Thread então ele já rodou já caiu aqui no nosso debugger então como vocês podem ver a animação tá rodando com aquela animaçãozinha e com o Progress Dialog executando perfeitamente esperando o For acabar certo? quando eu der um continue aqui ele vai cair no método atualizar a tela e vai dar um dismiss no Progress Dialog e vai atualizar o texto vamos ver se funciona vamos dar um play aqui prontinho processamento terminou ele rodou o For como é um For rapidinho sem nenhum processamento demorado ele desmiss deu um dismiss aí no Progress Dialog então basicamente é isso senhores esse é o fundamento da classe Progress Dialog a classe Progress Bar eu vou deixar pra vocês como lição de casa tá tentem utilizar ela no Layout como eu expliquei utilizando o componente Progress Bar tá e como vocês já sabem eu vou deixar mais uma dica aí como funciona o Frame Layout o Frame Layout impilha uma view sobre a outra né então vocês podem abusar do recurso do Frame Layout declarar o Progress Bar e declarar uma Image View pro Progress Bar ficar em cima do Image View enquanto o Image View não carrega depois vocês dão um dismiss no Progress Bar e aparece o Image View fica aí como lição de casa caso vocês tenham alguma dúvida sugestão já sabem deixem aí nos comentários essa aula vai ficando por aqui pessoal não se esqueçam de curtir compartilhar o canal abraços tchau tchau